O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. O mundo inteiro no seu automóvel, agora com 7 lugares. Isto é, não convém estar realmente os jogadores desconcentrados. A este nível e com as nossas ambições, efetivamente não podemos mesmo nos concentrarmos. Aliás, a prova disso é que no fim, ao fazermos as contas, as equipas menos concentradas são aquelas que se calhar falharam em um momento-chave e acabam por não alcançar os nossos objetivos, os objetivos pretendidos ou propostos. E neste caso, mais especificamente nós, não podemos realmente. Temos de estar sempre muito focados, muito concentrados, porque não há margem para falhas neste momento. Algo mais na nossa reportagem? Não, mais uma vez, são sempre bem-vindos, apareçam mais vezes e deixar aqui um aviso também aos nossos atletas, mesmo relacionado com o que me disse, que é que temos de estar mesmo focados, faltam 6 finais e é jogo a jogo. Para a semana temos de conquistar mais 3 pontos. Ladies and gentlemen, it's time to stop, look, listen.